Então, quem vive a Minas Gerais sem para oferecer para essas pessoas? Minas Gerais são um projeto de agro, 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 um projeto de agro. Então, hoje a gente consegue preservar múltiplas cidades, diferentes aspectos, um produto que é um grupo grande, inclusive praias. Um projeto de agro, 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 um quer 경ten pedigille, de pensar o feito na verdade, no que a gente quer fantasma, se eu perguntar uma criouça que eu estou fazendo o conhecimento. Aí há ainda mais o acesso da família, a jovem da história de uma aborada, que eu posso pensar asquando a gente dentro do mundo, porque o vício tem que ficar a chosem. Claro, coarse. Bom, as pessoas de milhas do tempo que estão em perigo, под conhe Squadron hai, gente que está star na Riqueza que está estando, a conta de estipuladas frutas, que desistem aqui dentro das pessoas onde estão maravilhosas, físicas em história, em estrutura, muitas vezes as pessoas casam-lhe para longe, sem parte de todas as coisas que não conhecem, e são muito estados capazes de afundar um pouco à cabeça das pessoas de todo o próprio dinheiro em conhecerem mais três caras. ... ... E como é que eu acho que foi certifiquei, não me informar como eu falo das trabalhistas campainas. Eu não me lembro agora, estou fazendo o que foi. E, assim, mesmo a gente está lá no fundo de uma empresa, como que a gente está com o trabalho, e, por mais, uma empresa que ela está fazendo, como é que você está fazendo uma empresa que nós ganamos para, mas eu quero que você tenha feito por isso que ela está fazendo. Para que você tenha feito isso que a gente está fazendo, e, assim, eu vou falar sobre isso. E, eu, como que eu sou, esclarei, eu não vou levar de uma empresa que eu estou falando isso. As próprias frutas e cadenas que contam todos os produtos em cada glória também são sobre levem únicas, ruas das pastas que é o único que vai nas comunidades gerais, o corpo praticamente solicitado por hoje. Se tem outro lado de fazer turismo lá, de cremos lá, dos turcos, se tem um dos próprios lá dos três marias, como eles passam aqui, no outro lado de vários titulares, tipo 5, 5, 5, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Os culturais, 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 principalmente para esta época, que é uma época curta, as pessoas pretendem sair de dano de norte, mas não querem ir ao de fronte. Então, eles vão mais aos culturais, mas não tomam de dano de norte, na região de São Paulo, não vão vir para fora da cidade, porque é uma falta de corpo. É verdade. A gente tenta, também, dizer que tem os estatísticos que são considerados pedidos especiais, como que você tem um tipo de indústria rural, que todos os estados não conhecem os estados, mas, na verdade, não conhecem esse tipo de produtos turísticos, desatrativos turísticos, do próprio empreendedor, do próprio empreendedor, do próprio empreendedor. E, por exemplo, a gente, às vezes, valoriza mais o que a gente pode. E, por exemplo, quando a gente viaja, porque quando você pega um cultur, você vai, por exemplo, visitar Buenos Aires. Aí, Buenos Aires tem um peruleto, mas parece que é o nosso, na Praça Sete. E, lá, é uma tração turística. A gente faz isso valorizante, as pessoas não valorizam aquele monumento, que é o monumento, que é o monumento. E, em outras cidades, é pequeno, mas nós não temos histórias, as pessoas contam uma história, uma verdadeira, você respondeu, o que é que está aí? Então, a gente acha que nós, brasileiros, como você disse, não só o mineiro, mas o brasileiro, precisa conhecer mais o seu próprio país e valorizar também. Porque a gente tem que assistir muito com os livros, por Deus, e tem todo tipo de atração, como você sentou, quem quer praia, mesmo que você joga doce, quem quer montanha, que eu tenho que construir isso. Eu falo que a gente tem que ter muito valorizante, como você sentou. A gente está na Praça da Liberdade, porque a gente não passa para muito apontar as comunidades, mas nunca param pra ver a beleza dela atrás. Pois, é o praça que você joga do mundo cultural, mas já se estabeleceu do mundo, por Deus, ali, em torno da Praça, seguramente, não tem mais outros culturais. E é uma praça que eu disse, pois, ou seja, os livros internais, ou, por exemplo, é que a gente tem uma expressão virada pela região dos espíritos, e, assim, está muito tempo, que ele conseguiu levar o que eu também acabou de ter. É, isso do alastar, e se estaremos odiados pelos espíritos, e o nosso lado de nós, é que a gente tem que ser o peito de ter. Então, é isso que tem que ter, como é que eu, ela meia, porque, se tem que pager aqui, que tem um lado dos ativos, que ele tem que ter uma regra, que nós estamos tomando, por outro, que nas metas morrais. Se está indo de modelo, se tem que ter liberdade, que eu vou dar uma parte de licença das pessoas. Isso é todo isso. Então, eles falaram na região do Porto Unido. Hoje, então, existem dias de prévamos por mais semana. Ah, ok. Então, a gente também, nas semanas contas, as pessoas vão se preparar em todo o mundo. Não, 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 não. É verdade, a gente tem alguns parques também, não é? Porque, muitas vezes, as pessoas são na manhã de parque, elas estão na cadeira, é lindo, é uma natureza, é gostosa, é lindo, é uma bebida, é calor duro, tem pano das águas. E a criança sempre mora, se for, é peraça, se for, é só. Mas, muitas vezes, os adultos não vão conhecer. Os parques, os estudos, os valores, nós mais um dos parques, os estudos, os estudos, os estudos, os parques e mais pavadas. Hoje, o que é esse, os estudos, os valores, os valores, os outros, os parques, os estudos, os estados, a Lava de Fundo, tudo. E, escalou a Lava da, a junta da Lava de Fundo, que agora, ela está, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as áreas, as pessoas, as pessoas, as locais como as pessoas. Mas, a Lava dos Com reproduces, eles vão complementar aquela área de interpreted na República pública, às algumas opções, que estão impactadas na seminars de loja das cadeiras, com aquelas portas MC, os futuras em Dores, emったismo Luiza, onde fora está a la Mola, que é o arqueológico no arco, que brote, mas, principalmente lenoge para isso. Do lado de ouro preto, que é o principal dos estudos dos ktos, que os tipos de ro gente virar essa planta cotomática. Então, você pode fazer a parte, a parte, a parte, a cultura, o de novo, e se tirar o jogo inteiro, mas se o espaço é um lugar com tudo que é uma caminhada na corrente. A gente tem a parte do norte do estado, que é pertinho da praia, né? Pertinho da Bahia, tem aquela parte bem verde, que vai ver se tem o estudo do estado, que é bem mais triste. Então, a pessoa tem que falar um grande respeito, então ela quer se apagar uma família e falar o que a gente quer, né? Vamos ver passos. Eu vou ver a parte que tem a praia do estado, e, por exemplo, a área das casas, as casas, as casas, as casas, as casas, as casas. Eu acho que para o país, nós podemos pegar as plantas, como, as plantas e o cobrador, o cenário, a aria, o ecstênico, o borrado, o Piau. Então, tem que estar bem na hora, se você tem que fazer isso, vamos entrar em mais vezes, com as minhas coisas que, com as minhas plantas, que é um tipo de ganhos nas horas. Então, hoje o norte, nós vamos ter as coisas da minha casa, de todo o tempo das águas, a gente não se pode ver, a gente não faz as duas palavras. Se você tem a parte, você vai ter que dizer que a parte, já é tudo, então, é bom. Então, eu tenho que dizer que a parte já é tudo, mas a gente já vai gastar muito tempo. O turismo contou esse problema, o que é que a gente quer fazer? Eu tenho que levar a parte, a parte, a gente quer dizer que... Bom, as pessoas, às vezes, já estavam me chamando para a última hora, já testou aí, já testou aí, já testou aí, já testou aí o papai, né? Então, eu tenho que dizer, mas eu tenho que ter essa tensão em que não vou ter o tempo ideal para se programar uma viagem e poder assistir todos, né? Para que a gente não tenha problemas e não gostar o meu, enfim. Mas, quando eu quero gerar a gente, os principais, 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 principalmente, os principais lugares, porque os principais, os principais, os principais, os principais, os principais, elesentaram nas ruas de deles, dois meses, que teve o texto civil da f driver sortil infrastructure, então, antes, para eu cair, o que eu quero que estradei, quantas pessoas estão aí, quer dizer, o que é que vão para as comun TONER para crianças? Quão a modils? Tem 30, do que então, a gente tem que investir com crianças quordinadas. Tem 800, tem que ter as pessoas Glass e Portuga, tem 30, que nós não behando de vós, nós-� Unbelievable, A frankly. Nós não estão bem, tem que ter os principais e já estão preparados para descobrir o futuro o preço do produto de maioridade, então o preço é bem, está muito bem, muito, o que quer fazer? O grupo da alma em três e estamos lá, mas o que nós vamos? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.